Oi M&L Monster, eu vim fazer mais um vídeo pro canal pessoal Bora lá galerinha, sobre o evento 72 horas e próximo vídeo eu faço da corrida É o evento que tá tendo aí gente, eu vou falar quais monstros valem a pena Falar um pouco aqui também, dar umas dicas pra vocês conseguirem mais moedas aí No evento 72 horas e falar quais, já falei né, bora lá dar um olhado Mas não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino pra vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos Bora lá O Glitch gente, é o monstro que tá valendo a pena Esse Arcade não aconselha eu pegar e nem o Rolf É Rolf, Rolf, é alguma coisa assim gente Mas eu aconselho vocês a investirem e tentar pegar o Glitch Que ele é um dos melhores aí que tem Apesar de estar por um preço bem mais barato que os outros Ele é o único monstro aí que tá valendo a pena vocês tentarem pegar, tá pessoal É, uma coisa que eu gosto de usar muito pra poder conseguir muita moeda É que eu não tô fazendo não, mas é muito bom vocês colocarem uma defesa fraca Pra poder vocês descer de liga e acharem monstros mais fracos pra atacar Uma ótima coisa também que essas defesas fracas vocês podem se vingar Porque geralmente quem tá atacando é uma equipe fraca Que pra vencer sua equipe óbvio né Aí vai ficar bem mais fácil pra vocês aí conseguirem ter muitas moedas aí pra eventos 72 horas É, você já sabe né, não vale a pena comprar essas moedas aqui Também todos os três monstros são monstros que eu mesmo aconselho a investir Mas se for level, é muito level baixo Dá uma olhada aí que dá pra ajudar muito o Glitch Glitch, acho que não é assim o Glitch Esse cubo aí gente que fica virando várias cores Até agora pra mim o duelo, os grandes duelos não voltaram Tá só com duelo clássico Estranhei porque já não vou ter voltado há um bom tempo O passe lendário já reivindiquei 10 almas nemeses Eu vou tentar pegar logo as elites Desculpa gente Eu tô no caso com 36 almas nemeses Eles tão dando muito mais almas nemeses do que almas de elite Eu não entendi muito por que Mas eles tão fazendo isso Eu tô achando que é isso mesmo Porque os lendários valem mais a pena que Ou os elites tá valendo mais a pena do que os nemeses Tá tendo uma oferta Talos Cyber Monday Que é uma oferta exclusiva Contém um monstro nemeses e talos 50 relíquias de baú de prata Vale a pena gente Só se vir o talos de magia e o talos de planta E os 50 baús de prata aí São esses que na minha opinião vale a pena aí Mas vale a pena comprar aí Vale muito a pena Tá tendo já desconto aqui pra vocês pegarem almas Esferas Heróicas Que ajuda muito Sempre eu compro quando tá nessa promoção aí De 20 joias por 50 almas nemes Esferas Heróicas Vai ajudar muito vocês Geralmente eu tô com um pouquinho de sorte Já peguei duas relíquias de ouro aqui Nesses baús aí Essa é uma dessa aqui E foi outra Eu acho que foi duas iguais Mas só sei que já ajudou bastante Porque vai me ajudar a fabricar outra Outra É Outra relíquia E vai ser Outra alma Outra Essência de Uriel Eu consegui aqui o baú De Runa 6 Que pena que só foi isso Não deu quase nem tempo Gente Essa só ponte meteu A eventos de procriação no começo Que aí não deu tempo Pra gente nem botar nenhum monstro Pra chocar Eu mesmo não tive quase nenhum Pra poder chocar Olha ver Uma de prata Já ajuda bastante Se eu soubesse Que eles davam Pelo menos a chance De vir Relíquia de diamante Nesses baús Eu acho que muita gente mais Ia comprar Tá valendo a pena As Runa 9 Gente Tá super valendo a pena As Runa 10 Eu aconselho não comprar Tá muito caro Eu aconselho Investir na corrida Tentar guardar joias O suficiente Pra poder abrir Esse baú aqui Que é um baú Que vem a Runa level X De 325 joias Que vale muito A pena Os baús de bronze De maratona Que só vem 25 células Não valem tanto a pena Na minha opinião Porque Se gastar 229 joias Mais 229 joias Mais 199 joias No caso Só dá 75 75 células E na corrida Bora dar uma olhada Na corrida Eles mudaram Algumas coisas Na corrida Gente Tá tendo Black Friday Ainda Bora olhar A corrida Na corrida Eles mudaram Um bocado Quase coisa Aqui Pra vocês Darem Conseguirem No level 4 Vocês tem que dar 80 voltas 80 voltas Aqui gente 85 voltas Meu Deus Esse jogo Tá louco 85 voltas É isso mesmo Eu não tô acreditando Mas eu tentaria Dar aí No máximo 60 voltas Ou 65 voltas E tentar Ficar em primeiro Aqui pra ganhar 150 células Hoje Vai ser quase impossível Pegar o Krabidroid O Krabidroid É isso mesmo Sem gastar Aí Não gente É muito impossível Minha equipe Não deu uma volta Ainda Zero voltas É Geral Ainda não tá Muito ativo 14 pontos Geral Mas devem Já tá querendo Entrar aí O pessoal Ou já daqui a pouco Deve ficar mais ativo Aí pra melhorar E nessa corrida Óbvio Tem que gastar Muitas joias Então com 396 joias Vou tentar jantar As 400 Pra ver se Vale ainda a pena Se a equipe Vai dar pelo menos 60 voltas Será que como é isso O monstro Dialogio da equipe Contou gente Deixa eu olhar O que se contou No mestres lendários Não Não contar não Que jogo ladrão Gente Pra mim que contar Ah velho Ah só tem 18 horas Não vale muito a pena Eu tentar pegar Mais algum Não vale mesmo Mas deixa eu ver Se dá pra ativar Evento de procriação Ah dá Vou ativar aqui Células da Neobook É sempre bem vinda 10 células Ótimo Eu não tô nem aí Só pelas 10 células Que tá valendo a pena mesmo Tá gente Você pelo menos Tá ganhando 10 células Isso já te ajuda muito É o 172 células Da Neobook E também Já tô perto De botar ela No 130 Ela é uma ótima Suporte Por isso que eu vou Eu tô querendo Pairla Porque é um suporte Que dá pra Usar de muitas maneiras Gente Tomara que venha de água Aqui Ou de metal Tanto faz Metal Tô com 100 células Água 220 Terra Tá até rendendo Agora eu preciso de luz Gente Faltam 30 Algumas células Pra poder botar O meu monstro É O Ayrmilad No 115 Quando eu coloco ele No 115 Aí vocês vão ver A apelação Porque ele é muito Apelar É Apelão Apelão Porque ele tem Esse ataque De ressuscitar Que ave maria Mata com a equipe Bora tentar Batalhar aqui Deixa eu ver Se eu tenho monstro Pra poder usar Vamos ver Vamos ver Não Não Acho que eu vou botar O Príncipe Charmiles Achiron Deixa eu ver Se eu botar isso Porque eu já dou Uma rodada extra Pro Príncipe Charmiles Alixantes Peraí Ah não Tem um Que tem Anticipação Meu Deus Deixa eu encontrar Outra aqui Gente Só tem Ragnarok Meu pai O que é isso Nesse jogo Gente Só tem Ragnarok Deixa eu ver Se tem como Encontra essa Será que dá Pra ganhar Essa pessoal Ótimo Dois efeitos Oh Ela errou Não entendi Causa da armadura De todos inimigos Todos aliás Vão ignorar Ai que bom Evasão É sempre bem vinda Ah não Tô com evasão Carreguei Já foi o primeiro Só falta mais um Isso Mega congelamento Nos dois Explosão Isso Agora eu ganho Calculando chances E venci ainda Então é isso Se vocês gostaram Do vídeo Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ative o sininho Pra vocês sempre Serem notificados Dos próximos vídeos Galerinha E é isso Tchau 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 Tchau